Já não se realizam desejos Como quem deseja gostaria Ouvindo a grama crescer Eu devia saber ir embora E não deixar você ver Meu corpo tremer de vontade 24 dias por hora 24 dias por hora É um mundo novo Ninguém mais sente dor É o mesmo problema Com o mesmo formato Mas em outra cor Leia meus lábios dizendo Eu queria ter tudo agora Pra não deixar você ver Meu rosto se contorcer de vontade 24 dias por hora 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 Leia meus lábios dizendo Eu queria ter tudo agora Pra não deixar você ver Meu rosto se contorcer de vontade 24 dias por hora 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 Por hora